O governo está a levar uma série de alterações na tutela dos museus e do património que estão a afetar os museus de todo o país. São alterações profundas, têm a ver com a falta de investimento e são também alterações que têm a ver com a própria tutela dos museus. Nessas alterações o governo decidiu não ouvir ninguém. Nós temos em Portugal, felizmente, um corpo técnico alargado com conhecimento já de vários anos sobre o que é a investigação sobre o património, sobre o que é a conservação, sobre o que é a disponibilização do património à população, essa troca tão importante de conhecimento. O governo decidiu não ouvir ninguém, não ouvir nenhum técnico e fazer alterações nos museus que põem em causa o que é acesso das populações ao património e que põem em causa aquilo que é a conservação do património, a investigação, a nossa capacidade de produzir conhecimento. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução muito simples, que é que o governo ouça, o Conselho Nacional de Cultura ouça quem sabe sobre as alterações que está a fazer. E hoje convidámos a estar conosco no património, precisamente quem trabalha com museus, quem sabe de conservação para nos poder falar da situação, do que aí vem e daquilo que consideram essenciais para que possamos continuar a ter acesso ao conhecimento que encerram todos os museus. Música Música